Praia dos Pescadores Praia dos Pescadores, Punta da Diabla Uruguai A praia recebe esse nome Desculpe, a vila recebe esse nome Punta da Diabla Porque antigamente Tinha muitos naufrágeos por aqui Muitos barcos mafagados Nessa região O Mar Cercurado E praia dos Pescadores Exatamente porque tem pescadores aqui Pois é um vilarejo de pescadores Lá pra frente tem a Praia da Viúda Onde tem um farol Este não é aberto à visitação E pra lá tem a outra praia ali em cima Então não me recordo não E aqui é o centro da cidade Pra essa praia estar mais no centro A dos Pescadores É a mais movida da cidade Então vamos lá A dos Pescadores A dos Pescadores Vamos lá. 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 Vamos lá.